A galera sempre me pergunta por que que eu ganho Robux e até mesmo alguns itens grátis aqui do Roblox. E eu vou estar falando pra vocês sobre isso daí, porque muitos de vocês aí me perguntam sobre isso daí. Eu vou explicar melhor o que que acontece, né, pra mim estar ganhando isso daí do Roblox, tá bom? E galera, já deixa o like, se você não for inscrito, já se inscreve, beleza? Já se inscreve e deixa o like aí, tá bom? Mas beleza, galera, aqui no Roblox algumas pessoas ganham Robux e itens grátis do Roblox, galera, é isso mesmo. Mas aí você pode falar, ah, como é que faz pra ganhar? Também quero ganhar. É, não é tão fácil, galera, eu vou falar a verdade pra vocês, não é tão fácil pra conseguir ganhar Robux e também alguns itens grátis aqui do Roblox. Tem um item aqui que eu ganhei e algumas outras pessoas ganharam também. Eu vou explicar pra vocês por que que as pessoas ganharam e por que que eu ganhei esse item, tá bom? Pra vocês entenderem aí o que que acontece pra mim estar conseguindo esse item. Calma, deixa só eu ver onde é que eu tenho que ir aqui, ó. É aqui mesmo, beleza, beleza. Onde é que será que eu estou indo? Eu não sei. Será que eu devo entrar aqui? Eu não sei. Ou será que é aqui? Eu não sei, mas eu acho que é aqui, é aqui mesmo. É ali mesmo. Consegui, consegui. Será que eu consigo completar esse mapa? Eu acho que não, tá? A pessoa que tá no stage... No stage? No stage 40 e até agora eu acho que não completou o mapa. Mas na verdade eu já tô indo no stage 11. Não é difícil completar esse mapa. Mas tá bom, calma. Vamos falar sobre ganhar item grátis do Roblox. Por que que algumas pessoas ganham, né? Porque é isso que vocês querem. Sober, né? Deixa eu só ouvir aqui, ó. Deixa eu ver se não tem ninguém. Mas o que é isso? Beleza. Não vi nada, não vi nada. Beleza, galera. Algumas pessoas ganhou esse item aqui e eu consegui ganhar. Tá vendo, ó? Por quê? Porque esse item aqui, ó. É um item, ó. Tá vendo aqui, ó. Pra criadores de conteúdo do Roblox, galera. Como assim? Esse item aqui é do Roblox VideoStar. Isso mesmo. Pra conseguir ganhar você tem que ser Roblox VideoStar. E pra isso daí você precisa fazer vídeo de Roblox. Ter mais de 100 mil inscritos. E galera, eu consegui ganhar esse item aqui. E um tempo atrás também o Roblox, todo mês, né? Conseguíamos ganhar 20 mil Robux. Isso mesmo. Eles davam 20 códigos de Robux. E cada código você conseguia ganhar mil Robux. Ou seja, 20 mil Robux. Mas depois de um tempo eles pararam de dar esses códigos de Robux. E aí ganhamos apenas 2.300 Robux todo mês aqui do Roblox. E também conseguimos itens de evento antes de chegar ao evento. Já sabemos aí. Já ganhamos os itens do evento antes de chegar ao evento, galera. Isso daí é alguns benefícios que conseguimos ganhar. Mas beleza. Por que que conseguimos ganhar isso daí? Porque nós fazemos conteúdo do Roblox, galera. E querendo ou não, eles querem meio que fazer uma... Ajudar o pessoal. Porque, ó, pensa comigo. O Robux ajuda o pessoal a criar um conteúdo melhor, né? Por exemplo, ah, vou comprar uma Game Pass, não sei o que. Querendo ou não, ajuda bastante. Porém, não é todo mundo que ganha. É apenas algumas pessoas, tá bom? Eu acho que no momento são 300 pessoas que conseguem ganhar isso daí todo mês do Roblox, né? Esses Robux. Tem um item aqui que eu consegui quando o Roblox é... Quando todo mês eu ganhava 20 mil Robux do Roblox. E eu consegui comprar esse item aqui, que hoje em dia ele vale 50 mil Robux. Mas, na época, eu não paguei tão caro nesse item. Paguei bem barato, mas foi por quê? Porque eu consegui os Robux grátis do Roblox e eu comprei aquele item limited, entendeu? Foi por isso daí. Mas aí o pessoal pergunta, por que que algumas pessoas ganham e outras não? Galera, quem ganha isso daí é criadores de conteúdo, tá bom? Quem faz vídeo de Roblox ganha alguns benefícios até mesmo pra poder... Beleza. Até mesmo pra poder criar conteúdo aqui do Roblox, entendeu? Ah, e também tem isso daqui no meu nome, ó. Tá vendo aqui, ó? Uma estrela, tá vendo? Acho que isso aqui é uma estrela, né? Tem isso daí também, tá bom? E como é que faz pra conseguir ganhar isso daí, galera? Você tem que fazer vídeo de Roblox, tem que ter mais de 100 mil inscritos, tá bom? Pra conseguir, galera. E aí é só você ir lá e você consegue entrar em contato com o Roblox. E aí você consegue fazer parte do Roblox Star, né? Que com isso daí, todo mês eu ganho Robux. Quando chega evento, eu ganho os itens grátis do evento antes de chegar o evento, entendeu? Ou seja, eu já sei qual evento vai chegar alguns dias antes do evento chegar. Eu e mais algumas pessoas. Eu acho que é 380 pessoas que ganham itens grátis, né? Conseguiu ganhar os itens grátis e também Robux aqui do Roblox. Mas é aquilo que eu falei, galera. Não é qualquer... Por exemplo, ah, ele ganha só por causa disso. Não, é mesmo... É mais pra criar conteúdo que o Roblox fez isso. Querer fazer uma parceria com o pessoal, entendeu? Eu acho bom isso. Achei muito bom mesmo. Querendo ou não, ajuda bastante, galera. E todo mês cai 2.400 Robux. Ou mais ou menos isso. 2.200 Robux, eu acho. Todo mês recebemos 2.200 Robux. E o item grátis que conseguimos ganhar foi esse chapéu. E com os Robux eu consegui esse item aqui também. Que hoje em dia é um item que vale mais de 50 mil Robux. É um item muito caro, né? Mas beleza. Deixa eu vir aqui, ó. Queria mesmo era falar sobre isso pra vocês. Porque tá a galera que me pergunta sempre. Porque eu, né? Eu já falei que eu ganhava do Roblox. O pessoal sempre me perguntava. Eu falava, ah, eu ganho do Roblox. A galera sempre pergunta. Mas por quê? É por causa que eu sou criador de conteúdo. E querendo ou não, eles fez isso daí, galera. Uma parceria, né? Que conseguimos ganhar isso daí do Roblox, tá bom? E tem outras pessoas que ganham isso daí também. Eu acho que é certo isso, galera. Porque a pessoa vai lá, grava Roblox. Faz isso, faz aquilo. E querendo ou não, o Roblox ajuda a pessoa a fazer isso, tá bom? Isso é muito bom, galera. Muito bom mesmo. E um item que eu achei top que conseguimos ganhar foi esse item aqui, ó. Se vocês forem ver, não é muitas pessoas que tem esse item aqui, galera. Na verdade, é só quem faz, quem grava vídeos de Roblox que tem esse item, né? E tem aqueles requisitos que eu falei pra vocês, tá bom? E é por isso daí, galera. Eu acho que é certo. É pra pessoa criar mais conteúdo de Roblox, entendeu? Querendo ou não, eu acho que é certo isso daí mesmo que o Roblox fez. Achei muito bom. Comenta o que vocês acham, galera. O que vocês acham sobre isso daí? Calma aí. Eu não sei onde é que eu tenho que ir. Ah, é aqui mesmo, ó. Beleza. Deixa eu ver aqui. E, galera, se alguém fala, ah, Biel, eu quero ganhar os Robux e também os itens grátis do Roblox, né? É aquilo que eu falei. Tem alguns requisitos. Você tem que ter um canal e tem que ter mais de 100 mil inscritos, galera. Isso daí quem pede é o Roblox, tá bom? Não sou eu, galera. Eles falam que tem que ter mais de 100 mil inscritos, tem que gravar Roblox. E aí, depois, é só entrar em contato com eles. Eles vão ver se tá tudo certo. Se tiver tudo certo, você entra e você já ganha o item grátis, que é... Esse chapéu. E todo mês você ganha 2.200 Robux e ganha também mais algumas outras coisas, galera, tá bom? Ganha mais algumas outras coisas também, tá bom? Mas eu queria mesmo era falar isso pra vocês porque muitos de vocês me perguntavam sobre isso daí. Por que que eu ganho o Robux grátis do Roblox? Por que que eu tenho o item... Por que eu ganho o item grátis, que é esse item aqui? Porque antes de chegar o evento eu já tenho o item do evento, de alguns eventos. Não são todos os eventos que eu ganho o item, galera. São alguns eventos só, tá bom? Galera, sempre me perguntam isso daí. É por causa disso daí, tá bom, galera? Mas beleza, queria mesmo era falar pra vocês sobre isso daí, tá bom? Beleza, eu queria completar esse mapa, mas parece que vai ser um pouquinho difícil. Parece que é um mapa muito grande, galera. Parece não, acho que é um mapa muito grande, né? Mas beleza, galera. Então é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou!